Bom, olá pessoal, bem-vindo, sou o Dan Robson, se não mais nada, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, e acabou de chegar a atualização, tá? E já trazendo pra você umas novidades aí, gente, é só alugar na conta, já aluguei na minha conta mais se a 0, não mais se a 10, então acompanha aqui como que você vai fazer. Você vai ter duas semanas pra poder fazer isso, tá gente? Aproveita aqui, ó, deixa eu só alugar na outra conta vim aqui. Vou aqui certinho. Então, terminou a disposição aí, o Istianax, ó, logou, beleza? O personagem, gente, tem duas semaninhas pra alugar na sua conta, tá? Então aproveita aí, e hoje vamos estar jogando aqui, ó, atualização 32, o Destrui... Destructor de Véus, destrutor, não, Destructor de Véus, tá? Aqui vai falar uma menção, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, tá? Depois que você quiser ler com mais calma aí, você vai ver, bacaninha, show! Só continuar aqui, ó lá, nosso personagem novo ali, é... Rapaz... Bom, o que a gente vai ganhar? Assim que você logar, você já vai ganhar 500... Olha a mensagemzinha, né? São 1, 2, 3, 4 mensagens, tá? Já vamos ganhar 500 mil de crédito, 20 mil de endo, beleza? Já tá no nosso inventário aqui. Próxima mensagem aqui, tá? Transformações em Warframes. Não vou ler, pra não ficar muito extenso, tá? A gente já vai ganhar aqui 3 forminhas, beleza? 2 reatores e 2 catalisador. Lembrando que eu não ganhei na minha conta de marcia 0 na 10, ganhei de boa, tá, gente? Tá. Aí, o terceiro... Opa! Aí, ó. Já ganhamos o Stianax. É só logar, rapaz. Logou, ganhou, rapaz. Qual que foi o outro Warframe tão fácil como esse? Não vou esse aqui. Acho que quando deram a proteia, alguma coisinha, né? Mas aqui, meu, aproveita. Já loga aqui, tá? E ganha. E aqui fala um pouquinho sobre as mudanças, né? Que vai ter aqui do baro e tal. Mas, basicamente, os baros vão ser unificados, beleza? Então, resumindo. Logou, você vai ganhar 500 mil de endo. Eu sou 500 mil de endo, não. 500 mil de crédito. Eu sou viajando. E 20 mil de endo. Vai ganhar 3 formas, 2 reatores e 2 catalisador. Ótimo, entendeu? E já aqui o seu Stianax. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nele, assim, por cima. Eu vou estar fazendo uma live hoje. Aproveitando isso aqui, gente. É o seguinte. As nossas lives... Pera aí, pera aí. As nossas lives acontecem de segunda a sábado, das 18h até 23h, na Twitch, na TheLive, na Trova, simultaneamente. Aqui embaixo eu deixo no descritivo o link pra vocês, beleza? Só entrar na live hoje, como tá tendo essa autorização, né? E vão aí descobrir o que vem de interessante, além desses detalhes aí. Beleza? Vamos dar uma olhadinha nele lá. Vamos pegar o Nez aqui. Deixa eu pegar um personagem... Um espaço vazio aqui. Vamos pegar aqui, ó. Espaço vazio. Stianax, acho que é assim que se inscreve, né? Se não for, eu te mudo depois. Beleza? Vou definir com padrão. Tá? Vamos pegar ele aqui, ó. Equipar. Vou aqui em nível. Vou deixar em nível, porque assim já pego lá embaixo no finalzinho. E temos aqui, ó. Beleza? Mas se a zero e Stianax. Esse aqui, esse que estão zero aqui, gente, Itania Prime, M-Lock. Esse aqui eu ganhei uma... Eu ganhei nos login aí, nos negócios que teve nos... Tá? Mas tá aqui, Roto e Stianax, tá? Mas se a zero, não tem que fazer nada, rapaz. Olha aqui. É só pildar. Deixar ele bonitinho. Tá aqui. E depois a gente vai fazer um vídeo também, gente. Sobre as habilidades deles aqui, tá? Sobre como vai funcionar, tudo. Mas tem que jogar. Show de bola? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveita só você fazer aí o seu login e resgatar os itens. Aproveita. E depois eu vou fazer um vídeo sobre o que veio... Quais são os detalhes que vieram aí nessa atualização. E também sobre o nosso Stianax, tá? Como pegar o Stianax? É só alugar. Falou? Tem duas semanas pra poder fazer o login, tá? Aviso o amigo aí que tá um tempo pra você jogar. Fala assim, meu, logo na sua conta aí, já pega os personagens. É só alugar e ganhou. Falou. Deixa eu ir aqui no vídeo. Tchau. Aproveita aí. E depois do almoço eu já faço a livezinha. Só vim pra live. Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau.